Eu me sinto muito confortável pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque, assim, mesmo sendo um jornalista irrelevante, valorizo tudo que eu conquistei até hoje e foi bastante coisa que já passou pela minha vida, pela minha carreira, mas mesmo assim tô longe de ser um dos principais jornalistas do Brasil, mas eu me sinto muito confortável porque eu acho que eu já estive dos dois lados, sabe? Já passei pela famosa imprensa do eixo, já estive no canal Esporteira Ativo, durante muitos anos, já estive no jornal Lance, já estive na Rede Bandeirantes, então tem uma caminhada aí que, mesmo mínima, que já me dá uma bagagem pra falar, mas também eu tô aqui diariamente com vocês na famosa imprensa independente, uma imprensa que tem que lutar diariamente pra construir o seu, pra fazer o seu, não tem nada garantido e tem que batalhar muito, tem que lutar muito, então, assim, acho que me dá um direito de fala ter frequentado esses dois lados do jornalismo e o jornalismo esportivo no Brasil que ele, assim, eu discordo de muita coisa, eu não quero definir ele como uma palavra, mas eu discordo de muita coisa e eu tô fazendo esse vídeo em forma de alerta, porque eu sei que, assim como o jornalismo esportivo no Brasil, ele pode ser eficiente, ele pode educar, ele pode ajudar a ter uma percepção maior e melhor sobre o jogo, eu acho que essa é a minha intenção aqui, ele pode desvirtuar, ele pode criar narrativas, ele pode ser parcial, e quando você vê um início de movimentação acontecendo, quarenta e poucos dias antes de uma final de Libertadores, você entende claramente como as peças, elas são movidas e às vezes de maneira imperceptível, mas repito, que acaba passando uma narrativa pro grande público e essa narrativa, de maneira imperceptível novamente, simplesmente ela acaba virando uma verdade, né? Então, assim, o jornalismo ele é perigoso, o jornalismo ele é muito necessário, mas o jornalismo ele é perigoso, porque você pode passar ali como verdade algo que na real é a sua verdade. E eu não quero saber da verdade da imprensa do eixo, eu não quero saber da verdade de Mauro César Pereira, eu não quero saber da verdade de Rodrigo Matos, eu não quero saber da verdade de Bruno Formiga, porque eu prometi que eu ia lembrar cada um dos nomes que inventaram uma narrativa que o Atlético não quis jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil. Infelizmente, muitos torcedores compraram essa narrativa. O Atlético, ele começa a ser eliminado na Copa do Brasil quando você começa a ser alvo da imprensa. O Atlético, naquele momento, foi alvo da imprensa. E eu repito, é um trabalho sujo, mas às vezes imperceptível. O torcedor do Atlético, ele já está acostumado. São anos e anos e anos de desprezo, são anos e anos e anos e anos de menos preso. A imprensa, ela nunca fez questão de estar do lado do Atlético. E, na real, eu não sei se ela deveria estar do lado do Atlético, mas ela também não deveria estar do lado oposto. A gente não deveria olhar para os representantes da imprensa do Paraná, enxergar em Nádia, enxergar em Munique, enxergar em De Lázari, enxergar em... Enfim, em todos os profissionais que hoje fazem um trabalho brilhante. Profissionais que estão do lado do Atlético ou que estão lutando junto com o Atlético. Mas os olhares, a visão da imprensa em geral, ela cria essa rivalidade de eles contra nós. Que o Atlético tem um estádio com grama sintética. A questão da grama sintética é um absurdo o que fizeram. É desinformação. Não é informar de maneira parcial. É desinformação. Isso não se ensina em nenhuma faculdade de jornalismo. Isso não se ensina em lugar nenhum. Mas tentar tirar valor, tentar tirar contexto de um dos estádios mais bonitos e mais legais e mais modernos da América do Sul. Porque não é desde 2016 que o Atlético, ele... 2015, 2014, enfim. 2016 é quando a gente começa essa trajetória vencedora. Mas não é na Arena Nova que o Atlético, ele é um clube muito difícil de ser batido. Sempre foi assim. Só que antes eles não tinham motivo. Agora eles tentam se apegar a narrativas. É o que eu falo. Dessa vez é o Atlético que bate muito. Dessa vez é o Atlético violento. Dessa vez é o Fernandinho que voltou ao futebol brasileiro pra descer lenha. Gente, respeito ao maior brasileiro da história da Premier League. Respeito a um cara que pegou um jogo no Allianz Parque e botou no bolso tecnicamente. Mas aí tem duas escolhas. Ou você não viu o jogo. Aí você tá errado como jornalista também porque você precisa se manter informado. Ou você tá optando desvirtuar uma narrativa novamente. Ou você tá optando fazer com que os feitos do Atlético sejam ignorados e que qualquer manobra ali pra ser pra ser menosprezado, desprezado. Essas duas palavras vão ser repetidas muitas vezes nesse vídeo porque é a intenção deles acaba sendo dito em alto e bom som. O Atlético, ele chega nessa final de Libertadores com uma folha salarial ínfima em relação ao seu concorrente. e assim acredito eu por tudo que eu vivi que o Flamengo não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. O Flamengo não tem responsabilidade nenhuma. Se a mídia quer babar o ovo do Flamengo se a mídia quer botar o Flamengo como favorito de absolutamente tudo é pelo fato do Flamengo ter uma das principais torcidas do mundo. a mídia quer vender a mídia quer ter a famosa nação rubro-negra do lado dela mas às vezes ela peca às vezes ela é desonesta sabe? E repito esse discurso de Fernandinho violento é o toque inicial na final na bola a final começou a final começou a mesma coisa dessa situação do Teranj pô gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus o Teranj está em um ano e meio em alto nível no Atlético vai começar a aparecer especulação de Teranj agora eles viram uma situação Teranj foi para o banco porque estava com problema físico e porque o Filipão precisava equilibrar o time e começaram a criar uma narrativa começaram a criar uma historinha e muitos já compraram não comprem não comprem essa ideia não comprem essa esse roteiro que é cansado esse roteiro que é merda desculpa mas é merda assim com todo o respeito não é só o Atlético que já sofreu com isso Inter Grêmio Atlético Mineiro Cruzeiro todos já sofreram com isso eu sei o que eu estou falando todos já sofreram com isso e não é que a mídia é malvada e tem um plano maligno mas pensa comigo pensa comigo não tem explicação para fazer o que fazem com o Atlético não tem explicação para tocarem nas pautas que tocam numa numa véspera de final de Libertadores a gente chegou lá a gente está invadindo o que era deles juntos não adianta ter folha de 25 de 30 milhões a competência do Atlético está se sobressaindo sabe para o palmeirense incomoda para o corintiano incomoda para o torcedor do galo incomoda e assim como eles são advogados assim como eles são médicos assim como eles são engenheiros eles são jornalistas também então assim eles vão tentar contar uma versão para tudo que o Atlético fizer se o Atlético não ganhar um jogo vai começar ter questionamento se o Atlético não ganhar da maneira que eles querem vai começar a ter questionamento o Atlético não precisa dar satisfação para ninguém o Atlético sabe como chega mito o Atlético precisa dar satisfação para sua torcida ninguém da imprensa a gente viu uma declaração do Petralha repercutir quando o Petralha fala que o Atlético passou o trator no Santos mas assim isso tudo começou com uma pergunta completamente capriciosa o Fernandinho deixou propostas de lado de clubes grandes como assim cara como assim essa situação do Fernandinho essa situação do Terence vão aparecer outras situação do Filipão inimigo do futebol toma vergonha na cara toma vergonha na cara eu escrevi isso mais de 25 títulos campeão de copa do mundo bicampeão de libertadores inimigo do futebol quem é você para definir isso meu velho quem é você para definir isso assim tá tá tudo claro tá tudo nítido os ataques ao Atlético não começaram hoje não começaram nessa temporada recente é contra tudo e contra todos sim e a gente tem que saber disso e fica o apelo fica o pedido torcida do Atlético não compre esse barulho torcida do Atlético não esteja do lado dos caras torcida do Atlético saiba quem tá do lado de vocês ah mas esse é um discurso vitimista esse é um discurso barrista não eu não precisava tá fazendo esse vídeo eu tenho conteúdo pra entregar por vídeo pra cacete o Atlético tá na final da Libertadores mas eu tô vendo as pecinhas serem movidas eu tô vendo as pecinhas serem sabe e eu sei que esse processo às vezes é imperceptível então é um vídeo de alerta se protejo se protejo por favor se protejo eu tô vendo eu tô vendo